Música Querido, querido Ganto é gacha, ganto é coisa Querido, querido Querido, querido Ganto é gacha, ganto é coisa Querido Música 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 Aosimad da Barawe Anega Amniginu Wainha Sukna Hauiya Sassu Laha Habear Gidir Bane Ajjaladda Wadata Ennama Ilali Naysan Haddi Aadna Ilali Naysan Haddi Aadwuh Ilali Naysan Horta Lul Kini Nista Madihto Yoyin Kini Ilashada Ailbur Iyuh Huraista Haddi Dard Dado Iyuh Lul Dado Al Rabtaan Ina Aad Ilali Naysan Madihto Yoyin Koda Gerowe Aosimad Wai Dado Laya Ordaha Gaal Kaayyo Dari Sibad Kuti Hine Dari Skiini Anega Dari S Mabin Hine Ordaha Dari Skiini Ilan Anega Baneadiri Iyuh Jari Rwainha Dari Sna Iyuh Kerobe Aosimad Kati Hine Dado Laya Dado Gerowe Aosimad Gerowe Aodaha Dari Skiini Iyuh Maya Wa Iyuh Dari Skiini Iyuh Dado Mada Aashurta Nolusha Wachwal Baneu Aosimad Gerowe Aosimad Aadhi Bia Ismarin Barrahan Aomar Kaysama Iyuh Abda Abda Qasin Iyuh Dagaal Kaayyo Kherin Laysay Aayyabay Iyuh Mada Dawla Dda Maailan Iyuh Mada Dawla Dda Federaal Kaayis Dagaalay Aay Kudahiy Sayy Maha Aosimad Aosimad Gerowe Aosimad Gerowe Aosimad Geroe Aosimad Geroe Aosimad Geroe Aosimad Geroe Skiini A base do quehen todos os oblidos a homenagem. O nome do Senhor Pinto da Alemanha. Ele dizia que não é esperado. Mas é o que você responde? O que você responde? O que você responde? Você responde? Vamos responder! O que você responde? Eu responde? Vamos dizer o que você responde. Vamos responder! Você responde antes! Vamos fazer! Vamos! Vamos! Vamos para! Vamos! Os convidados! O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí